E aí pessoas, bora com mais um videozinho aqui do tier 3 Sabes vão com tanques japonês aqui Que, ironicamente, os japoneses e os chineses são exatamente o mesmo tanque, no mesmo rank Sem diferença nenhuma, aparentemente, deixa eu ver Não, o japonês tem um motor melhor É, o japonês tem um motor melhor Mas vamos lá, vamos com o japonês, não sei se eu vou fazer um vídeo dos dois Ou sou do japonês, mas whatever, né, vamos lá Opa, esqueci de voltar o vídeo aqui Mas, vou perder muita coisa, não Cara, eu não tenho muita sorte com tanques japoneses nesse jogo, não Só tomo no rabo, geralmente Ó o M5A Stewart Se eu não me engano, essa porra é o chinês, né Level 4 Mesmo sendo um tanque americano Tá na linha chinesa Meio deprimente, né China number one America new Puta merda Ele atirou primeiro, né, então ele vai ter Reload mais Dá 80 e pouco É, ele tá mais dando que eu aqui nessa porra Eu tenho mais vida Ih, errou o tiro Acho que eu perdi isso aqui, hein O time tá muito mal Tá, foi um Deathclaw item Ah, porra, viu A Cruzar 3 Cruzar 3 é um tanque da hora Um tanque interessante Tomei no cu É, eu fiquei numa posição de merda aqui Porque o time não sei, sei lá o que o time tá fazendo É Bom, agora que eu fui ver Eu tô jogando com o tanque chinês Não o japonês Bom, mas é literalmente o mesmo tanque Então foda Se eu jogar com o japonês agora Fica o mesmo tanque Dane-se Então tá maquina Já tenho os dois tanques tier 4 Pesquisados O chinês e o japonês, né Mas nenhum dos dois comprados, né Porque 85 pila Eu tenho 100 pau Dá pra comprar um dos dois Ou qualquer outro Tier 4, né Eu comprei o O suécio Sueco E o russo, né O O tanqueador russo Que eu acho bem triste Ele, pra ser sincero Ele é lento que dói E mal protegido que dói também Vamos nessa Hora de botar pra quebrar Ai, cara Ai, cara Ai, cara De novo Eita, porra Atirei pro vento aqui O cara atirou em mim Sem ter nem espotado Caralho Tá, espotado os amigos aqui? Sim Ó, de novo A tira em mim sem nem Nem tá espotado, véi Esse cara aqui é o pica Errou de novo, amiguinho Ih, eu acho que eu tomei no cu Mano, o que você tá fazendo, véi? Recuar aqui, né Nossa, o tempo Pude virar a torre disso aqui É foda, hein É um BT-2 ali Já era, caralho Ó, Panzer III E Boa Fala daqueles ali Venceram ali, né É, na cidade eles venceram De lá que tem um ponto, né Pra dominar, então Eles tão na vantagem Na teoria Eu acho que eu morri E lá vamos nós De novo, novamente Tentando não tomar no cu Dessa vez Cara, conta o tanque Nesse lado do mapa aqui Vamos mostrar quem é que manda Meu Deus, que lentidão Ninguém aqui nesse lado aqui Três, Fred Eita porra O cara foi blindado ali É, só tô conseguindo perfurar com a munição mais forte A base aqui não tá dando pra perfurar esse cara não Mas esse aqui tá Meu, o time já tá tomando no rabo, véi Da merda, hein Ah, opa Mais um, mais um Boa Tô todo mundo fodido aqui Nesse lugar Tá, esses caras aqui são Easy de matar É um tiro Cada um basicamente Não, é um naquele Dois nesse aqui É, lascou Cara, esse Stuart doidão aqui Tão capturando a base Mas tem problema não Vamos tentar farmar dano aqui só Farmar dano e talvez Se puder pegar esse kill aqui melhor ainda Ah, o cara vai pegar Acho que ele recarga em seis segundos Não, é, recarguei Dois vezes dois Mas estão já metade da base Outro Stuart doido Sempre os Stuart Nem todo Stuart, mas sempre um Stuart O negócio é tá ruxando aquele cara ali, né Tentei entrar aqui só pra não perder por tempo Morreu, hein, amiguinho Nossa, o cara de trás me pegou É Tá, esse aí foi nosso aqui do Shihashi Sei lá o nome da merda Sei que eu tomei no cu E é isso aí, falei Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau